Boa noite meus amigos e minhas amigas que estão aqui presentes e eu quero cumprimentar a todos em nome da minha amiga, da minha irmã, Neide Fernandes da Mecearia e por que que eu faço este agradecimento em todos os lugares e aqui em especial porque todos sabem do acidente que sofri, do quase morte em que estive mas que graças a esta mulher, amiga, irmã, nos curou, nos ajudou a curar as nossas feridas graças claro ao nosso Senhor Jesus Cristo mas eu quero dizer nesta noite, Paulo Dugais e Rai que eu sou candidato a vereador e me coloco à disposição do Parque Casa Nova por entender que é preciso que nós mantivemos essas ruas laterais também bem patruladas, bem cuidadas para que as pessoas tenham uma boa locomoção para que aqui também tenha um ponto de embarque e desembarque com cobertura atendendo aos estudantes desta região para que aqui tenha, não promessa, mas uma ação de uma área de esporte e de lazer tão esperada, tão sonhada por esses jovens, por essas crianças do Parque Casa Nova que até agora nós não temos esta área disponível para prática esportiva também não prometer, mas cumprir, garantir o apoio às costureiras ao pessoal que trabalha com artesanato ao pessoal que trabalha diariamente tentando trazer para suas casas um conforto melhor para os seus filhos mas o Parque Casa Nova, senhor prefeito Osiel está feliz por esta iluminação de LED está feliz pelas obras que aqui vieram pela construção do muro da escola que veio da segurança na Ivani Galvão mas muito, muito é preciso ser feito por este bairro é por isso que eu me coloco como candidato a vereador Paulo do Gás e Rai infelizmente, o nosso tempo é curto para falar o quanto nós temos de projetos não só para o Parque Casa Nova como também para toda a cidade de Camacão nosso muito obrigado e não esqueça agora é Paulo, Paulo Paulo do Gás e Paulo José 19,999 lascando a madeira boa a quem doer é muito 19, é muito 19 mas, e também muito